Música Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer Guerreiros são guerreiros, nas estrelas é que está seu tesouro É nas constelações que a luta vai começar Que aqui o bem e o mal até um deles ganhar Silêncio nas estrelas, um grito ecoando no ar Pegasus, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros do Zordiaco Fênix, guia prudente ao guerreiro Andromínio e seu cavaleiro Cavaleiros do Zordiaco E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti